Aqui é o sistema de peixe, mostrar aqui como é que está o quintal, quatro caixas d'água de peixe, duas de tambaqui, duas de tilápia, aqui é a parte caixa d'água para levar água para os pintinhos, para as galinhas, aqui é a área dos médios, aqui é os nossos franguinhos, galinheiro e galinheiro. Aqui são as codornos, aqui é o menino e as codornos. Se você quer ver mais sistemas de criação, inscreva-se no canal, deixe o seu like. E aí E aí E aí E aí E aí